Música Ora, boa tarde a todos os telespectadores da TV Inzinga. Nesta altura nos encontramos aqui na Vala do Banga Ué, onde as condições são totalmente precárias. Como vejam, estamos aqui próximo da Vala do Banga Ué, onde as pessoas fazem a travessia de um lado para o outro, numa pequena pedra que está aqui. Basta verificar como a criança passou e também nós vamos tentar fazer a travessia do outro lado. Nós aqui estamos a passar mal e quando chove água, água entra nas casas. Mosquito é demais e o lixo também, não estamos a aguentar com esse lixo. As chuvas que causam morte aqui? Sim, provoca a morte e as doenças, tudo não estamos a aguentar, porque aqui está ao lado dessa vara, as casas entram água. É fácil fazer essa travessia, por que não há solução para estancar essa situação? É pá, aqui nós estamos a passar mal, pior até nos tempos de chuvas, quando cai chuva aqui as pessoas já não passam mais, o governo não está a pensar para nós aqui, é pá, aqui está muito mal mesmo. Qual a doença mais frequente aqui? Pai, esse pardismo, agora já, a febre amareira, já, tudo já é com nós. Já ouvi quantas mortes aqui nesta Vala do Banga Ué? É pá, acontece mesmo um boi de morte aqui, pior até aqui não vale a pena, acontece um boi de morte, parece que seis mortes que eu já assisti a ver as pessoas a morrer. O que é que você gostaria de pedir? É pá, o que eu queria, para mim já, pelo menos, alimentar uma ponte aqui, alimentar essa água. Não tem como, mosquito é demais. Por isso é lastimável, essas valas cheias de drenagem, cheias de lixo, não há escoamento, não há nada, não há remoção de lixo. Então, nesse momento, o povo aqui está preocupado, o governo, um dia, vem traí-lo a dar esse lixo aqui, limpar as valas, e, sobretudo, a ex-linha-feira, que dá-se às escolas, os escritórios que ficam lá em cima, para poderem vir a guerra, um ataque assim, com esse com essa mãe. Não é fácil, nestas condições, a Danupunga, Capita Inca, Tevenzinga, na comunidade e para a comunidade.